Uma aula no Centro de Convenções da Unicamp sobre a relação entre literatura, teatro e cinema encerrou o programa artista-residente do Instituto de Estudos Avançados, o IDEA, com Marcelo Rubens Paiva. O escritor convidou a cineasta Laís Bodansky, com vasto repertório na produção, roteiro e direção de filmes de curta e longa-metragens no Brasil. Marcelo apresentou uma série de obras literárias adaptadas para o cinema, e fez uma análise das características de cada uma, apontando as diferenças e desafios na elaboração de textos literários e roteiros. O premiado filme Bicho de Sete Cabeças, lançado há mais de 20 anos, com direção de Laís Bodansky, foi criado a partir do livro Canto dos Malditos, do escritor paranaense Austregese Lucarrano. Laís falou sobre a direção do filme, a descoberta do potencial cinematográfico do livro e o processo de independência na criação de cada obra, seja para a literatura, para o cinema ou teatro. É importante compreender que, por mais que você seja muito fiel aos acontecimentos do livro, sempre vai ser uma nova obra de arte. Sempre. É um outro formato, uma outra estrutura, uma outra tecnologia. No caso do cinema, é um trabalho com somatória de olhares de muitas outras artes. Você tem a fotografia, você tem a direção de arte, você tem os atores, todo mundo contribuindo também. Ou seja, vai modificando, aí você tem o roteiro, aí você tem a filmagem, você tem a montagem. Então, assim, tudo isso vai interferindo, são muitas camadas sobrepostas. E eu acho que essa é a beleza do cinema, é justamente esse trabalho em conjunto, essa somatória de olhares. A Laís, ela confirmou a minha tese desde o primeiro dia que eu falo, para você começar uma obra, você tem que ter uma ideia do que você quer com aquilo. E aí ela acabou de falar que, exatamente, ela confirmou, sem a gente combinar, ela confirmou aquilo que eu falo em todas as aulas. Não adianta você simplesmente escrever um livro, você tem que saber o que você quer dizer. Não é uma mensagem, a mensagem é uma coisa um pouco reduzida, mas é o que você quer passar. Isso é muito importante para o autor, para o cineasta, para o dramaturgo, até para o ator, eu acho. Saber a essência daquela obra. Transcrição e Legendas Pedro Negri